O que é o Ministério da Economia? O que é o Ministério da Economia? Mas simbolicamente é já uma forma de luta, o repúdio de protesto contra estas medidas muito violentas contra os trabalhadores de transportes. Também naturalmente estamos aqui para anunciar e para também demonstrar a nossa vontade inequívoca dos trabalhadores de transportes participarem na greve geral de 24 de novembro. Mostramos lá, os trabalhadores de transportes estarão lá na greve geral de 24 de novembro como sendo também uma grande jornada de luta nacional.